Vambora galera, pneuzão, top de linha, pneu de bicicleta Fala aí galera, beleza? Eu já tô ficando é doido aqui Os caras não tão querendo mexer na minha moto, passar lá no Dinamom Tão querendo nem fazer churrasco, comer costela, não sei o que, não sei o que lá Já colocamos a motoca aqui Vamos esperar só ajeitar tudo aqui, conectar tudo E daqui a pouquinho nós vamos ligar ela Então vem comigo, vambora A gente tá começando aqui Pra quem não tava acompanhando os vídeos A gente tá começando uma série, já teve o primeiro episódio A gente tá preparando a nossa TTR 230 Pra participar da próxima etapa do Campeonato Brasileiro No qual eu sou líder, ganhei as duas primeiras etapas Então pensa só na resposta que tá moleque Eu vou mudar de marca agora Vamos ver como é que vai ser A gente não tem referência nenhuma da TTR Por isso que a gente trouxe ela pra fazer aqui Passar ela no dinamômetro Ela toda original Pra ver como é que vai ser Enfim, vambora Vem comigo Vem comigo Vai ser top de linha Aí galera, tem que ajustar aqui ó Vou dar pro pneu rodar aqui em cima Vamos ver como é que vai ser E aí, rapaz, mas você chegou cedo hoje, rapaz, você manjou mesmo. Vamos embora aqui, passar agora. Dalu, eu estava perguntando para o Dalu, galera, eu ando, eu estava andando até então de CRF230. Ela é original, você já passou alguma original aqui no dinamômetro da Lua? Nesse não, em outra marca sim. Mas os cavalos é a mesma coisa, não é? Sempre trabalha sózinho, mas sempre dá a mesma coisa. É mais ou menos quanto? Em torno de 17 a 17,5. Olha aí, show, galera. Olha, galera, as duas elas são originais, né? Então a gente vai passar essa daqui e vamos ver quantos cavalos a TTR vai dar também. E a gente vai fazendo teste aqui e tudo, porque é claro que a gente tem que estudar, porque como a maioria dos meus concorrentes correm de CRF230, o que acontece? A gente precisa de saber, ter um comparativo muito bacana para a gente poder preparar a nossa moto em cima de todas essas informações e chegar lá no brasileiro, né? Daquele modelão, né? 100% na reta, freia na curva ou não? Tira o freio. Olha, para começar a conversa, nós já estamos querendo tirar os freios já, moleque. Nós vamos andar sem freio, não é não, Guilho? Olha, moleque. É isso aí, vai jogar. Mas eu vou arrumar o outro piloto. Não vai ser eu para andar sem freio, não. Vai ser o Guilho da lua que vai, não é? Vamos dar garupa do outro. Chamou no grau. Olha aí, galera, já vai começar já. Já está valendo aqui, olha. Vamos, moleque. Você tem a história de 2019, está cadastrando o veículo, buscando o cabelo. Ah, legal. É, para mostrar aqui, olha lá, ó. 130 CTR, 12019, vamos lá, galera. Você pegou uma coisa aqui, ou não? Você tem que falar de novo, pessoal. Olha, vai ficar um pouco caro hoje, não vai ser mais caro hoje. Vai aquecer demais a moto, galera. Vai ter que ligar, olha. Para não perder. Na verdade, é essa moto aqui. Olha. Aí aqui mostra as notações do motor e aqui mostra a quilometragem por hora, galera. Olha. 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 . . . . . . . . . E aí Ah, meu Deus! E aí Calma aí, calma aí. Vamos lá, que vai de novo, hein? Oi, gente, vocês não vão acreditar no que aconteceu agora não, é um cara desse. Oi, eu esqueci de pôr gasolina na moto, velho. Estamos fazendo TED aqui. Ah não, ou, isso daqui nós temos que reclamar, é por tempo, velho. O Pedro me entregou a moto sem gasolina, Pedro, eu deixo não, porra, galera. Não, mas alguém foi lá comprar gasolina agora, nós vamos pôr gasolina na moto, vamos fazer um teste novo. É nóis? Vamos bora então, porra, parceiro. Tá pariu três dos caras, velho, eles também são foda, hein, velho. Esse é o tal do Mula. Não, não, né, Dalo, já reclamei com o Pedro, já. Como é que empresta a moto de gasolina? Porque já buscou ali a gasolina. Ó, já reclamei aqui, já fiz a reclamação, como é que o Pedro me entrega a moto, porra, sem gasolina. Vamos! Tudo errado essas perguntas. Imagina se eu venho rodando nela, eu tava lascado. Agora vai, hein, galera, agora vai. E também tá bom de buraco, hein, Gui. Tá bom de buraco, hein? A perna não vai dar, mano. Tá bem trevado mesmo, né? Bora lá, aí, hein, galera. Tá bom de buraco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, galera. Tchau, tchau.